Vale Rural, oferecimento Leite Cooper, o alicerce da vida. Bom dia, o Vale Rural está começando. No programa de hoje você vai ver os resultados da 17ª FAPAP em Paraibuna e as belas imagens do rodeio que encerrou a festa. Conheça o Parque Estadual de Hidrologia em Cunha, um paraíso de águas no Vale do Paraíba. E ainda uma reprise das reportagens sobre a criação de árvores ornamentais em Eugênio de Melo e a receita de Quirera com Costelinha. Veja ainda os negócios dos leilões e a boa música regional com Clemente Leme. Olá Dark, hoje canta pra gente aqui Neste David de Jacareí e também Itabajara e Irapurã de Itaubaté. Bom programa e fique com a gente. Nesta estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riqueza, de crença, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas vem abençoar A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural A 17ª FAPAP terminou no último domingo em Paraibuna O Vale Rural esteve lá e traz agora uma reportagem especial pra você Nós viemos até Paraibuna para acompanhar a 17ª FAPAP A feira é um dos eventos rurais mais importantes da região E recebe todos os anos alguns dos mais importantes criadores do estado A FAPAP acontece este ano com uma estrutura de 30 barracas de alimentos 300 animais entre gados das raças Gersi, Gir, Girolandas, Holandesas, Limousan, Marquigiana, Cimental e Nelore Os cavalos mostraram sua beleza em julgamento na raça manga larga Machador Um dos pontos altos da feira ficou para o gado holandês O julgamento começou de manhã e foi até o final da tarde Este ano a coordenação é da Copa Que buscou no Uruguai o especialista Martim Artúcio para a seleção dos animais O que o senhor achou da qualidade dos animais? Bom, estamos encontrando uma qualidade excelente nos animais Sobretudo nos 3, 4 primeiros lugares de cada categoria Estamos encontrando qualidade excelente de nível internacional O criatório brasileiro com o uruguaios são de qualidade muito similar Nós encontramos animais muito bons nos primeiros lugares das categorias O sistema de explotação uruguaios difere distinto do brasileiro No sentido que nós manejamos mais pastagem livre Aqui tem mais confinamento A exposição contou com 115 animais de 13 criadores da região do Vale do Paraíba O julgamento final deu o prêmio de grande campeã para a vaca Cindy Starbuck Do criador Lidiano Tavares Filho Você esperava ganhar esse prêmio? Não, não, não esperava ganhar esse prêmio não Essa vaca ainda não participou de nenhuma exposição É a primeira vez que ela está participando Mas ela teve um bom desempenho e realmente mereceu ser vencedora Deu muito trabalho? Deu muito trabalho, muito mais do que vocês podem imaginar E a emoção agora, como é que é? Forte Realmente a emoção é muito forte É muito bom isto A raça manga larga marchador esteve representada por 102 animais de 22 criadores O julgamento foi realizado por dois juízes da Associação Brasileira A exposição, que é coordenada pelo Núcleo Marcha Vale, é oficializada pela Associação José, qual que é a preocupação do Núcleo em realizar esse tipo de exposição? Bom, esse tipo de exposição é uma preocupação do Núcleo E que os criadores tenham uma chance de avaliar a evolução do criatório da região Numa galarga marchador Também serve como ponto de encontro dos criadores Onde se trocam experiências, onde se fazem negócios E onde enfim a gente pode avaliar o estágio que nós nos encontramos na criação do marchador A grande campeã foi a égua gazela de Angliza Do criador Luiz Alberto Rodrigues, de Indaiatuba Considerado também o melhor expositor O melhor criador foi Sebastião Afonso, de São José dos Campos Daqui a pouco acontece a final do torneio leiteiro Nós estamos aqui com a vaca mais cotada para ganhar, que é a Argentina Cristiane, como é que é? Você acha que a gente não dá para levar o prêmio? Vamos ver se Deus quiser, né? A saúde dela está tudo certa Estamos pedindo a Deus que ajude a gente mais uma vez, né? Não está muito difícil, mas vamos ver, daqui uns 15 minutos a gente já vai fazer Qual que é a diferença dela para o segundo lugar? 13 quilos Cristiane, agora o que vocês estão fazendo? Ah, um carinho, né? Um afeto com o animal Para quem sabe poder ajudar mais a gente, né? Ainda assim, mais um pouquinho de leite O torneio teve a participação de 26 vacas das raças Holandesa, Girolanda, Gérsei e Gi E foi realizado em seis ordenhas Francisco, por que um torneio leiteiro com várias raças? É, porque a Pareibuna e a região tem vários criadores de várias raças, de vários nomes E a FAPAP propôs abrir um torneio leiteiro Para que desse chance a todos os criadores e produtores rurais de participar do torneio E como o esperado, a grande campeã foi a vaca argentina Do criador Edson Ciborgue, de São José dos Campos Que para comemorar, levou um banho de leite A vaca argentina teve uma média diária de 63 quilos e 800 gramas Em termos de diversão, sem dúvida nenhuma As grandes atrações da noite se concentraram aqui, neste palco Onde houve shows de grupos de pagode, rock e sertanejo E achando clamado, eu sou a parecida do tabuado Mas conheci uma morena, que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus, um canto inconsolado Não tenho jeito de ser, remendo pra empecer Outro grande espetáculo que não poderia faltar Foi o rodeio profissional, com 30 piões Aí, o diferencial é o XIX A gente vai me diante, não tem jeito de ser, remendo pra empecer A própria aposta da minha filha, o inimigo, a gente vai me diante A frente até o chão, a gente vai me diante A gente vai me diante, a gente vai me diante A gente vai me diante, não tem jeito de ser, remendo pra empecer Música 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 E chegou a hora da viola. Quem canta pra gente hoje, Clemente? Bem Dark, Xoscaria Gramado de Jacareí na Via Dutra, quilômetro 61, traz pra gente hoje uma dobra de Jacareí também. Xoscaria Gramado, o melhor rodízio do Vale do Paraíba, no quilômetro 61 da Via Dutra, traz hoje aqui, Net Davi de Jacareí, cantando Casa e Separa. Música 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 Veja daqui a pouco, uma visita ao Parque Estadual de Hidrologia em Cunha, as informações dos leilões e mais viola. Música O turismo rural estará em discussão no próximo dia 5. O Conselho Estadual de Turismo Cultural se reúne às 11 horas no Parque do Ibama, em Lorena. Na ocasião, será apresentado o Centro de Informações Turísticas para o Vale do Paraíba, que será construído no quilômetro 55 da Via Dutra. E para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a repórter Cláudia Chapier fez uma visita ao Parque de Hidrologia de Cunha. O Vale Rural traz agora uma reportagem especial pra você. É aqui, no alto da Serra do Mar, que nós encontramos o Laboratório de Hidrologia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O Laboratório é um dos mais importantes centros de pesquisa do uso da água no Brasil. O local instalado em meio à mata, com várias nascentes e cachoeiras, tem como principal serviço estudar a dinâmica da água no ecossistema da Mata Atlântica. Eles analisam o ciclo hidrológico para saber como que a água se comporta durante as épocas do ano na Mata Atlântica. É analisado quanto de água fica no solo e quanto é liberado. Nós temos umas micro-bacias que são monitoradas continuamente desde 1982. O princípio qual que é? O princípio é medir toda a água que cai nessas micro-bacias através de aparelhos denominados pluviógrafos. E nós temos estruturas chamadas vertedouros, que são aquelas estruturas de concreto por onde sai a água, que mede continuamente a água que deixa essas micro-bacias. Em função da entrada de água através das chuvas e da saída de água mensurada continuamente através desses vertedouros, nós podemos ter um conhecimento do comportamento dessa água no ambiente florestal. Aqui neste local existem três canteiros para o experimento do consumo de água da grama, do pinus e do eucalipto. Essas plantas são analisadas por um equipamento chamado lisímetro, que mede todos os dias o quanto elas consomem de água. Os resultados ficam à disposição de produtores que querem fazer reflorestamento em suas propriedades. A água de boa qualidade, a água boa para o consumo, para a água potável, ela é cada vez mais rara. E por isso que é importante o estudo de como a água se comporta em ambientes como a Mata Atlântica, porque já se percebeu que a Mata Atlântica é uma área que tem uma grande vocação de produtora de água. As massas saturadas de ar que vêm do Oceano Atlântico, elas ao se depararem com a Serra do Mar, elas se elevam e se esfriam e precipitam. E isso faz com que a região seja uma região rica em recursos hídricos e produtora de uma água de excelente qualidade. É, vale a pena conhecer toda essa beleza. Veja agora as informações dos leilões com José Ailton Púpio. Bom dia, amigos. A comercialização de bovinos de leite aqui na nossa região continua ascendente. Vamos passar a vocês agora os resultados dos últimos negócios. O leilão mensal de Jacareí negociou 289 animais com as seguintes médias. Bezerras, 240 reais. Girolandas, 670 reais. Holandesas PC, 548 reais. Holandesas PO, 651 reais. Jersey PO, 1.450 reais. Mestiças, 470 reais. Novilhas, 234 reais. Bezerros de corte, 136 reais. A venda total foi de 87.910 reais. Anote agora, no seu calendário, a nossa agenda dos próximos leilões. Dia 18 de junho, no Parque da Água Branca, em São Paulo, leilão especial Girolando. 40 fêmeas leiteiras registradas na Aço Leite. Realização, Púpio Leilões. Dia 22 de junho, sábado, às 15 horas, em Jacareí, leilão mensal. Máquinas agrícolas, gado de corte e fêmeas leiteiras puras e mestiças. Realização, Sindicato Rural de Jacareí. Dia 29 de junho, no Parque da Água Branca, em São Paulo, leilão União Machador. Oferta de 100 cavalos montados da raça manga larga Machador. Realização, Púpio Leilões. E tem mais viola por aí. É com você, Clemente. Agora, Dark, Guiar Veículos de Jacareí, traz para a gente Itabajara e Irapurã, cantando Meu Abraço Sertanejo. Meu Abraço Sertanejo Tu és herói desta nação Que eu lhe vive no teu tempo Quero apertar a tua mão Meu Abraço Sertanejo Tu és herói desta nação Que eu lhe vive no teu tempo Quero apertar a tua mão Eu sei que tu trabalhas, sei que vives a lutar Às vezes sem dormir e sem se alimentar No teu suor depende o sustento da nação Por isso Sertanejo A ti estenda as mãos Meu Abraço Sertanejo Tu és herói desta nação Que eu lhe vive no teu tempo Quero apertar a tua mão Meu Abraço Sertanejo Tu és herói desta nação Que eu lhe vive no teu tempo Quero apertar a tua mão Contigo trabalhando, os teus filhos estão crescendo O tempo vai passando e tu vais envelhecendo Um povo brasileiro que compõe esta nação Ordeiro e altaneiro Que eu lhe vive no teu tempo Meu Abraço Sertanejo Tu és herói desta nação Que eu lhe vive no teu tempo Quero apertar a tua mão Meu Abraço Sertanejo E atenção você que é artista Sertanejo Canta a música Sertanejo de raiz A música romântica Ou a música regional do Vale do Paraíba Litoral Norte ou Tom Litoral Sul Entre em contato comigo E vem cantar aqui no nosso espaço 012-351-7728 Estou te aguardando Veja depois dos comerciais Uma criação de aves ornamentais em Eugênio de Melo E uma deliciosa receita de quirela com costelinha Até já Atendendo a pedido dos telespectadores O Vale Rural apresenta agora Uma reprise das reportagens Sobre a criação de aves ornamentais E da receita de quirela com costelinha Essas reportagens tiveram a transmissão Prejudicada na última semana Por problemas técnicos Confira Nós estamos aqui na fazenda Santa Catarina No distrito de Eugênio de Melo Em São José dos Campos Essa fazenda Parece ser uma fazenda qualquer Igual a outra Mas tem alguma coisa bem diferente Que nós vamos conhecer agora Dona Aparecida O que a senhora cria de tão diferente aqui? Olha, eu crio Eu tenho aves ornamentais Eu crio pavões Paizões E outros gansos Vocês querem ver? Podemos? Podemos Vamos ver então Tá Dona Aparecida começa a visita Mostrando os pavões O verde Típico da região da Ásia E o arlequim Que é uma mistura dos pavões branco e azul O pavão ombros negros Chama atenção pela diferença entre a fêmea e o macho Apenas ele ganha o colorido Outra espécie que faz parte da criação de Dona Aparecida É o pavão verde mexido com o azul Vindo da Índia Nos viveiros de galinha As sedosas do Japão se dividem em amarelas, pretas e brancas Elas dividem o espaço com o Nagasaki As galinhas do Brahma Dark e a Conte China Tem os pés recobertos por penas Entre as mais ornamentais Ficam a galinha polonesa e a inglesa Sebrae Na criação de Dona Aparecida Uma curiosidade A galinha banquiva Citada na Bíblia como a primeira galinha do mundo O Carlos, filho da Dona Aparecida É uma das pessoas que ajuda aqui na criação Como é que é esse trabalho? É muito difícil, Carlos? Olha, é difícil porque na época de reprodução Você é obrigado, às vezes, a ajudar Tá? A ave saiu do ovo Porque às vezes ocorre desidratação no ovo Então, ela sente muito Então você ajuda a quebrar E depois você faz um tratamentinho, né? Com soro, com glicose Pra que ela possa crescer, né? Existem aves muito sensíveis A essa mudança de temperatura Olha, não vou dizer sensíveis A muita temperatura quando estão grandes Mas existem essas daqui Que tem penas na perna Então essas sofrem um problema de umidade Se for um terreno úmido O que acontece? Elas ficam molhadas Então vem a coriza Muitas doenças respiratórias Então é fatal Os gantos se dividem nas espécies Do nilo, sinaleiro, mandarim, carolina E o negro Que vem da Áustria Agora a gente está perto de uma ave bem interessante Que ave é essa, dona parecida? Esse é o ganso siriópis É da Austrália Entendeu? É um ganso muito difícil de criar E muito caro também É uma ave muito cara Quanto que é esse caro? Olha, uns 800 reais O casal Entendeu? Por baixo A gente não pode dizer Quanto é agora Porque já faz tempinho que eu tenho Entendeu? Eu comprei filhotes Para completar a criação Em um show de cores e tons Dona parecida escolheu os faizões Prata Leide Orelhudo Canário E o dourado Dona parecida E por que essa paixão de criar aves? Ah, sempre gostei, né? E sempre que eu podia Comprava um casal hoje Um casal amanhã Um casal... Não tenho tudo que eu quero ainda Mas eu ainda vou querer mais Se eu puder Deus da saúde Eu ainda vou querer mais um pouquinho Você entendeu? Mas eu Sempre estou procurando Coisas mais bonitas Gosto dessas coisas E além de paixão Também é um bom negócio É um bom negócio É um bom negócio Você poder vender O preço que vale É um bom negócio Em mais de 12 anos de trabalho A criação de Dona parecida Tem hoje Cerca de 200 aves O que transforma Um local Em um palco constante De uma sinfonia Um pouco diferente E para encerrar o nosso programa de hoje Uma receita de quireirinha com costelinha de porco Um quilo de costelinha 250 gramas de quireira Sal e alho Salsinha Cebolinha Coentro Óleo Corte a costelinha Tempere bem Refogue uma panela E deixe cozinhar até o ponto Em outra panela Tempere a quireira E deixe cozinhar até amolecer Em seguida Junte a costelinha com quireira E coloque os cheiros verdes A quireira pode ser feita também Com frango Suã Ou pernil em pedaços No próximo domingo O Vale Rural será exibido Excepcionalmente Às 8h30 da manhã Não perca O programa será especial Sobre festa junina E por hoje Ficamos por aqui Tenham todos uma ótima semana E até lá Se Deus quiser Nessa estrada Que leva ao futuro E ao passado Que ainda está lá Se chega um vale De riquezas De crenças De gente De todo lugar É festa A alegria Do povo Força e raça Pra trabalhar Plantando e colhendo A história Criando o futuro Do nosso lugar Chão é forte Terra encantada Que as águas Vem abençoar A beleza De ser natural Esse é o Vale Rural O que 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 é o Vale Rural